Tá zoando, você colou o celular, véi! Meu Deus! Mas você tá doido! Você vai tirar agora! Para, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez, tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser... Mano, vai ser um vídeo muito massa. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Por quê, gente? Porque hoje eu vou trollar a galera aqui da casa, tá? Como que eu vou trollar eles? Eu vou pedir emprestado o celular, né, da galera. E vou colar o celular no chão, na mesa, em algum lugar. Enfim, eu vou colar o celular deles em algum lugar. Como? Com a super cola. Exatamente, galera. Super cola, eu vou colocar na capinha e vou grudar ele no chão. Uma coisa importante. Por que que eu não vou colocar no celular? A cola de energia no celular. Porque pode ser que estrague. Então, eu não vou fazer isso. Vou colocar direto na capinha. Porém, porém, eu também vou colocar algumas gotinhas dentro da capinha. Ou seja, a capinha vai grudar no celular e o celular vai ficar grudado, né? E a capinha vai estar grudada no chão. Então, tipo assim, vai estar tudo grudado, tá? Mano, basicamente essa vai ser a trollagem. Eu quero pedir pra vocês muito like. 100 mil joinhas, tá? Se tiver 100 mil likes, velho, juro, dá pra fazer muita coisa. Dá pra pedir emprestado o celular deles e jogar na piscina. Dá pra pedir o celular emprestado e jogar do telhado. Dá pra fazer muita coisa. 100 mil likes. Se inscreve no canal, porque falta pouco. Pro meu canal vai ter 25 milhões. Falta pouco, gente. Pouco, 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 pouco. Então, divulga. Mano, pra todo mundo que você puder. Pra todo mundo mesmo. Então, por favor, ajuda, tá? E a última coisa, mas não menos importante, é o Teatro do Resendão. Gente, teatrão tá chegando. Dia 20 vai ser a estreia. E vai ser massa, cara. Vai ser lá no Rio de Janeiro a estreia. E eu quero pedir pra você, se você ainda não pegou o seu ingresso, compra aqui. Porque tá chegando nos últimos dias de venda. E se você ainda não comprou, mano, é agora a hora. Entendeu? É agora a hora. Então, compra. Tá aqui na descrição. Pra Rio de Janeiro. Tem São Paulo também. Tem Campinas, que fica perto. Em Dayatuba. Aí tem Porto Alegre. Tem São José, que fica do lado de Floripa. Tem Curitiba, que é aqui do Paraná. E tem Fortaleza também, tá bom? Então, mano, todas essas cidades. Campinas, como eu falei, né? Todas essas cidades estão vendendo. Todas. Dayatuba, Porto Alegre, Brasília. Brasília tá aí. Goiânia tá aí. Todas essas cidades, os links estão aqui na descrição. Tá bom? Então, não percam. Agora, vamos lá, porque eu vou pedir o celular emprestado pra primeira pessoa que eu ver lá. Galera, seguinte, quem tá aqui na casa são só a Ana e a Virgínia. A Letícia não tá aqui, o João também não tá aqui, tá? Então, só tá elas duas e elas tão ali na salinha. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. E eu decidi que eu vou pedir emprestado pras duas de uma vez o celular. Porque se eu pedir pra uma e depois pedir pra outra, tipo, não vai dar. Porque elas vão fazer, uma vai gritar e tal, e a outra automaticamente vai ver. Então, eu vou pedir pras duas e aí eu vou passar a super cola, beleza? E eu decidi que eu vou prender aqui nessa mesa aqui, ó. Aqui nessa mesa. E é isso, então. Vamos lá. E aí, em breve, eu vou pegar uma foto aqui. Só aqui... Mesmo assim, eu tô com tanto som de um pouco menos... Ei, o braço tá morrendo, eu sei tudo isso tá morrendo aqui. Você tem compreensão, olha. Que foto? Hã? Surtei. Você quer ajuda ou não? Não, não, tá de boa. Valeu. Tá morrendo, eu peguei. Calma aí. Beleza, por dentro eu já passei, por que que eu passei por dentro? Pra simplesmente elas não conseguirem tirar, tá? E agora eu vou passar aqui. Aqui já vai. Ah, entendi tudo. Agora? Olha! E aí? Ah, meu Deus, por que eu não vou fazer isso? Ah, meu Deus, eu vou pegar! Ah, meu Deus, eu vou pegar! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, eu vou parar de falar um segundo, por isso que é fácil pra elas. Ficso. 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 Passa, só mais um pouquinho. Ficso. Ficso, velho. Acho que já era, galera. Nossa, você viu o que não, velho? Caramba! Juro que deu um único celular de vocês. O que você fez? Juro que deu um único. O que você fez? O que você fez? O que você tá gravando? Véi, ó, o que eu digo, Pedro. O que você fez? O que você fez? RUINH! O que você fez, velho? Eu, MUITO RUINH! Tá zoando! Você colou o celular, velho! Eu, RUINH! Ô, mano, você tá doido! Você vai tirar agora! Você vai tirar agora? Ai, meu Deus, tá com o Super Bonder. Como é que vai tirar isso aqui? Pega, vou lançar. Não tem como tirar isso aqui não, velho. Não é com água isso aqui não. Não pode falar pra você não. Melhor Super Bonder de todos. Você tem ideia? Você acredita que não pode jogar água? A famosa Super Cola. Como é que eu vou tirar? Ele colou o celular. Não, e o melhor, eu não colei só o celular. Ele colou o celular. Tenta puxar. Ele colou o celular. Ele não tem, não sai. Não, aqui por dentro da capinha ele colou. Exatamente, eu colei também a capinha do celular. Você é louco, mano, estragou o celular no seu doido. Lógico que não, velho. Pedro, não tem como tirar o celular, não é a prova d'água, velho. A capinha é feita pra proteger o celular. Tá com cola na minha unha agora. A capinha é feita pra proteger o celular. Então a capinha tem que estar sempre junta com o celular. E agora ela vai ficar. Eu preciso usar o celular. Não vai dar pra tirar mais. Eu preciso usar o celular. Você vai ser por dentro da minha unha. Não, velho, eu não quero isso aqui. Eu não pedi pra você fazer isso, velho. Eu não quero. Tá perto aqui. Não, velho. Você tem que usar o celular aqui na mesa, porra. Ah, eu vou ficar sentada aqui. Se eu quiser ligar. Então tá bom. Oi, oi, eu vou ficar ligando assim? Para! Ah, mano! Aiê, velho. Caraca, essa foi boa. Oh, na moral, velho. Olha isso. Eu fui encostar no meu celular, caiu cola na minha blusa. É sério? Olha aqui. Mano, olha isso aqui, não sai, velho. Para. Agora eu não sei se eu puxo, daí se eu puxar mais coisa do negócio. Minha capinha já foi pra lá, né? Já foi pra lá, né? Sério, vai, tira aqui agora. Já é, mano. Essa daí, eu quero saber como que vocês vão tirar daí. Eu não vou conseguir tirar meus anulados, não é sério, por Deus. Tira aí, pra ver, pra ver, eu vou namorar um... E eu vou só o quê? Agora eu vou fazer o quê? Tá bom, e agora a gente vai tirar como? Ué, não ajeita. Vamos ver, né? O que você tá fazendo, meu? Eu vou procurar alguma coisa pra tirar! Mano, tá mega colado. Nossa, Pedro. Sai daqui! Tá mega colado, velho. Eu já não sei o que eu vou tirar. Como? Vamos ver. Se sair... Meu Deus, você descolou. Sai! Você descolou. O seu... Mano, o celular deve ter dado ruim, hein? Meu celular fez barulho. Miga, eu não vou tirar o meio. Vai, tá... Para, Pedro! Ué! Para, Pedro! Não, pera, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Cora, cora, cora! Me dá meu celular! Pela janela! Pela janela! Pela janela! Pela janela! Pela janela! Vem! Me dá meu celular, velho! Eu não faço rodo! Eu preciso fazer várias coisas! Ei, 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 ei! Ô, Pedro! Não, tá! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Pela janela! Pela janela! Hop, 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 vai! Pega, pega, pega! Já era! Já era, velho! Me dá o meu celular! Colei, hein! Não! Colei, hein! Quem faz isso? Colei, hein! Não faz isso! Por favor, velho! Pedro! Colei no frigobar! Quê? Colei no frigobar! Ai, que era um do outro, velho! Pedro, não há hora! Não! Colei! Colei! Tá zoando! Ah! De! o que ele fez aqui não conseguiu mano a mesa você estragou a minha capinha você vai ter que me dar mais caraca é um garfo velho está aqui vai ser estrada o negócio vinda Não, você tá mais colado, parece. Ai, velho, cuidado! Tá fazendo barulho! Ai, Dudela, não sei. Vai quebrar o celular da menina. Calma, deixa eu tirar suas técnicas. Olha o garfo, olha o garfo. Olha o garfo, olha o garfo. Pedro, você vai cortar o seu ladelo, Pedro. Nossa, mano. Ai, por que você passou um monte de cola assim, velho? Você tá mais colado. Você é idiota! Dudela, tá mais colado. Não sai, não sai. Ajuda ela, gente. Não vai sair, velho. Filho agora! Vocês estãoways abandres! 800. Marala, trouxe ela! Não, 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 não. Sinais Destiny e National Interest. Para! Pega! Foge! Foge! Solta! Solta! Tá bom! Tá bom! Nossa, você tá com a mancha de graça! Caraca, foi bom! Não sai! Não sai! Calma! 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 Tomara que seja seu celular, minha filha! Se contar alguma coisa com meu celular, eu vou ser que vai se ver! Vai eu não! Oxi! Meu Deus! Ai, socorro! Ai, eu também! Trincou, Ana! Trincou! Ai! Ai! Ok! Que Deus! Tá aqui! Convido a classe! Pois é lá! Aaaaaaah! Acabou! Vai! Mas até ela já... Mas a minha cabeça estragou tudo ela! Ah! Mas também! Capinha feia! Não! Ela é transparente pra mostrar atrás! Caraca! Galera! Olha isso, velho! Que susto! Mano! Arrancou a madeira! Nossa! Nossa! Ainda bem que você não colou a câmera! Você já teve 100 formesas! Nossa! Já ficou lá da câmera, velho! Caramba! Cara! Olha! Olha aqui! Ficou a marca da capinha com cola no meu celular, velho! Ficou mesmo? Nossa! A minha não ficou, não! Bom! Enfim, gente! Deu certo! Deu certo! Muito top! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Tá, mano? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like! 100 mil likes é a meta! Arrebenta de joinha, tá? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada! E lembrem de ativar o sininho aí pra vocês receberem as notificações! Fiquem ligados todos os dias! Vem dia 2, 3 e 8! E lembra! Teatro do Rezendão! Mano! Mundo do Rezende! Tá aqui, ó! O link na descrição! Estreia agora! Dia 20 de outubro no Rio de Janeiro! Cara! Vai ser um show muito massa! Com minigame, com trollagem, com tudo! E também vai ter o quê? Foto! Com vocês, tá? Toca! Para, velho! Então, arregaça aí, mano! Fala pro seu pai, pra sua mãe, pra comparecer! O link de vendas tá aqui na descrição! Rio de Janeiro, São Paulo, tem São José, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Fortaleza e Campinas, tá bom? Todas as cidades aqui na descrição! Beijo pra vocês! Valeu, falou e... Tchau! Vai ter volta! Não sai no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui! São vídeos bem legais! Tenho certeza que vocês vão gostar demais! Então, galera, é só vocês clicarem aqui rápido pra vocês poderem assistir! Clica, clica, clica e vem assistir que vai ser massa!